Após um assalto de proporções épicas nas instalações de uma empresa de segurança privada no Paraguai, agentes federais da sucursal de Foz do Iguaçu iniciam uma complexa investigação. Seguindo os rastros das amostras de DNA que recolhem, descobrem um vestígio que liga o roubo no país vizinho a outros crimes recentes, desvendando um plano ainda maior que envolve elementos criminosos de ambos os países. Parece criminal mais, não é? Só que não. Segura aí que já te falo mais sobre essa série da Terra Brasiles. Olá, cinéfalos e séries maníacos de plantão! Tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi e esse é o Pode Ver Sem Medo. DNA do Crime é uma série com oito episódios, inspirada na história verídica de um mega roubo na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, em uma das melhores séries nacionais da Netflix, e tem criação e direção de Heitor Dahlia. E olha que quem vos fala é alguém que nem é tão fã assim de produções nacionais, hein? Essa é a série mais cara já produzida pela Netflix do Brasil. A trama acompanha o assalto à ProSegur, uma empresa de segurança responsável pelo transporte de dinheiro para bancos, que aconteceu em 2017 na divisa entre os dois países, Brasil e Paraguai. A série começa com Benício, detetive da Polícia Federal, falando sobre as fronteiras que unem criminosos e policiais em uma guerra mortal que causa estragos em ambos os lados. Que todo mundo fala o que entra no Brasil vindo do Paraguai, mas que ninguém conta o que o Brasil manda para o Paraguai. E enquanto isso, vemos uma super equipe de criminosos atravessando a cidade ao leste para arrombar um cofre que estava cheio de toneladas de dinheiro estrangeiro. E Benício quer vingança, porque essas gangues mataram seu parceiro em uma invasão e fuga na prisão de Foz de Iguaçu. O assalto no Paraguai é planejado, começando com um tiro de advertência para manter a polícia local afastada. O primeiro cofre em que os ladrões entram está vazio, e o líder fica tão indignado com o erro que impiedosamente dá uma bala na cabeça do guarda que os colocou no cofre. Mas eles têm muito tempo para ir ao outro cofre e conseguir o que procuravam. Cedo, na manhã seguinte, Suelen pega seu novo companheiro Benício e ele a direciona para uma passagem na fronteira. Ele suspeita que a fuga na prisão em Foz, que matou seu companheiro, tenha algo a ver com o assalto a banco que acaba de acontecer no Paraguai. Sua suspeita se confirma quando eles vão até a fronteira e veem o grande grupo de criminosos desembarcando. Eles tentam recuar e pedir reforços, mas a caravana da gangue criminosos encontra na estrada. E ela se dispersa em meio a um confronto armado com eles. Alguns são capturados e outros são baleados. E outros pegam uma van de refém cheia de gente voltando no supermercado e vão até uma rodoviária local. Benício e Suelen encontram um dos bandidos dentro de um ônibus com uma sacola cheia de dinheiro. Outro, chamado Sem Alma, é trazido. Ele está na rodoviária sem nada nas mãos, exceto uma bíblia. A única pessoa que Benício queria era o líder. Mas Sem Alma não se curva durante o interrogatório e Rossi manda os detetives deixá-lo ir. E é a partir daí que vai se desenrolar toda a trama da série. Em busca dos criminosos para evitar que outros roubos sejam planejados e executados. E uma busca pessoal por vingança pela morte do agente Santos. A cena de perseguição ao grupo e o tiroteio que se desenrola logo no início é cinematográfica, de tirar o fôlego. E sabemos, como bons brasileiros, que não houve exageros nessa cena. Uma grande coisa aqui é o fato da série ser apenas inspirada em acontecimentos reais. O que permitiu uma liberdade maior de criação para a história. Criando uma identidade própria para os acontecimentos que não ficaram restritos somente à perseguição criminal. Além de mostrar como as análises de DNA dos materiais genéticos, dos bandidos envolvidos no caso da ProSegur, foram fundamentais para desvendar vários outros crimes relacionados. E até mesmo para prendê-los. Aliás, já fica aqui a menção à atuação de Giovanni de Lorenzi. Como o nosso CSI Uri. Mostrando como pode ser um trabalho solitário e muitas vezes é pouco valorizado por estar fora da ação do Bang Bang. Mas, no entanto, foi fundamental para o caso. E por esse trabalho com o DNA, a Polícia Federal recebeu o prêmio DNA Hit of the Year. Uma espécie de Oscar da Polícia Forense. E que nunca havia sido concedida a uma equipe brasileira. Do outro lado, temos Maíbe Dinkins e Rômulo Braga. Os agentes diretamente envolvidos. Suelen e Benício. Que precisam lidar com seus conflitos pessoais e a responsabilidade de resolver o caso mais importante da Polícia Federal no momento. Benício é um agente amargurado que perdeu o casamento e o contato com o filho. Depois de se ausentar de todos os compromissos familiares para viver em prol da Polícia Federal. Ele tem a fama de ter dificuldades e arrumar um parceiro. Depois que o seu anterior foi morto. Causando ainda um sentimento de culpa pela morte dele. Suelen, por sua vez, quer se provar como uma policial durona. Ela acabou de voltar da licença maternidade. e aceita fazer dupla com Benício. Apesar da reputação que o precede no departamento. Como uma oportunidade de voltar a campo. Ela enfrenta agora o dilema de cuidar da família ou da carreira. E a série explora muito bem essa dificuldade de uma forma sensível e realista. A relação entre eles flui muito bem. As piadinhas e o cinismo que rola nas cenas em que eles estão são elementos que fazem a diferença na série. Um humor ácido. Que com certeza é um produto original. digno de exportação do Brasil. E temos o delegado Rossi. Interpretado por Pedro Caetano. Que tenta obter jurisdição sobre o roubo. Argumentando que esse grupo cometeu também a fuga na prisão em Foz. Um parênteses aqui. Cada vez que Rossi estava na tela. Não conseguia pensar em outra pessoa. Se não no personagem do CSI. Em Warwick Brown. Interpretado pelo ator Gary Durdum. Me diz se eles não poderiam ser gêmeos perdidos. Fiquei fã dele na hora. E Sem Alma. Um bandido frio. Calculista. E religioso. Que ganhou vida com Tomás de Aquino. Que certamente desempenhou o papel com muita autenticidade. Os olhos dele nos mostram a cada cena. O porquê de ser chamado de Sem Alma. Chega a irritar. Tamanha profundidade. E frieza direta e reta naquele olhar. Tá ligado? Ainda temos o agente Moreira. O policial infiltrado. Que sofre discriminação da própria corporação. Que acaba por não confiar nele. Um personagem bem esquisito. Que te deixa em dúvidas até o final sobre o que pensar dele. Sem contar o novato. Que conseguiu uma vaga na polícia por ter um pai influente. Acho que todo mundo conhece um caso assim. O típico filhinho de papai. E que vontade de ver aquele moleque sofrer. Mas sem spoilers aqui. O roteiro da série é bem amarrado. E até um tanto complexo. Achei hilário quando li uma crítica americana. Dizendo o quanto foi difícil entender a dinâmica. Do que estava rolando ali na fronteira Brasil-Paraguai. Pois eles não tinham o menor conhecimento da dinâmica do crime por aqui. E de associar quem era a quem na organização criminosa. Confesso que isso também foi meio confuso pra mim. Tantos codinomes. É Sem Alma. É Bigode. É Mamute. É Roleta. Alvinegro. Quem é quem, pelo amor de Deus. Demora um tempo pra gente se achar no meio de tanto bandido. Fato é que a série é muito bem produzida. Consequências de ação e perseguições memoráveis. Algumas brechas fazem parte. E nos deixam questionando algumas premissas. Mas não comprometem o todo. E a imagem também podia ser mais cinemática. Sem tanto contraste de cores. Que deixa parecendo um pouco imagem de novela. Mas isso é gosto. Mas acompanhar os bastidores da investigação. Todos os trâmites que precisam ser feitos. Jogadas estratégicas. Jogos de interesses. Manipulação. E até corrupção. Mostram que não é um trabalho simples pegar bandidos. E da mesma forma. Ver os planos da organização criminosa sendo traçados. Deixa claro o porquê do nome organização. A trama é contagiante e instigante. E pra quem gosta de ação. Não vai se decepcionar. Ao todo a equipe usou 1.829 armas. 95 litros de sangue artificial. Além de 146 veículos. Entre carros, motos, caminhões, barcos e aviões. Já as explosões foram 9 no total. Ou seja. É uma série de tirar o fôlego. Que você pode ver sem medo. E com um caderninho pra anotar o nome dos bandidos. E você já assistiu? Vai assistir? Comenta aqui o que achou? E foi isso. Se gostou deste conteúdo. Deixa seu like. Se inscreve aqui no canal. E ativa o sininho para não perder nadinha. Ah, e já sabe. Passa lá no meu blog. Pra saber mais sobre essa série. Filmes. E todo o universo da cultura pop. E até a próxima.